A escola rural do Denox fica localizada na colônia do perímetro irrigado do Caldeirão, a cerca de 10 quilômetros da cidade, onde estudam cerca de 200 alunos do ensino fundamental e médio nos turnos manhã e tarde. É mais um estabelecimento de ensino, alvo de furto na cidade. Os ladrões entraram na escola através desta janela, que dá acesso à área externa, e a gente percebe que não tem grades. E bem do lado fica o laboratório de informática da escola, com vários computadores, notebooks, mas felizmente daí não foi levado nada. Eles se dirigiram até a cantina da escola, que fica próxima aqui, a janela por onde eles entraram, de onde levaram o botijão de gás e também gêneros alimentícios. Essa foi a primeira vez que eles fizeram isso aqui na escola, né? Até então aqui era muito tranquilo, mas de um dia para cá está meio complicada a situação aqui. O vigia saiu para jantar no final de semana, na sexta-feira. Quando ele se voltou já se deparou com a situação. E quais as providências que você tomou como diretor da escola com relação a isso? Sim, é complicado. A gente fica mesmo com medo, porque assim, na zona rural era bem tranquilo. Mas agora já está bem complicado até na zona rural, né? E as providências, eu conversei com os vigias, para ele ter mais atenção, né? Quando sair, voltar rápido. E sempre ficar observando pessoas estranhas, pessoas diferentes. Porque sempre a gente vê pessoas diferentes aqui, né? Mas é adolescente, né? Você procurou a polícia? Não, ainda não. Não foi feito o boletim de ocorrência ainda não, né? Porque assim, é aquela coisa que a gente fala o boletim de ocorrência, mas praticamente que não acontece nada, né?